Hoje veremos como proceder nos casos de dentes com mobilidade por trauma oclusal que ocasionalmente o ortodontista se depara em sua prática clínica. O trauma oclusal acontece quando as forças que incidem sobre um dente são capazes de promover alterações histológicas nos tecidos de suporte, ou seja, semento, ligamento periodontal e osso alveolar. Ele pode ser dividido em trauma oclusal primário, que é quando essa força excessiva ocorre em um dente com ligamento periodontal normal, um suporte periodontal normal, ou pode ser secundário, que é quando essa força ocorre em um dente que já possui um periodonto, um suporte periodontal reduzido. As alterações histológicas que acontecem são uma resposta adaptativa do periodonto frente ao trauma oclusal. Quando esse trauma oclusal é sustentado ao longo do tempo, acontece uma desmineralização do osso alveolar e um aumento da largura do ligamento periodontal, o que leva ao aumento da mobilidade dentária. Segundo Linde, em seu tratado de periodontia e implantologia de 2018, forças oclusais excessivas não são capazes de induzir a destruição do ligamento periodontal. Essa informação também é corroborada em uma revisão publicada no mesmo ano no Journal of Clinical Periodontology. Embora essas forças não sejam capazes de induzir destruição do ligamento periodontal, elas são capazes de provocar a reabsorção do osso alveolar superficialmente. Essa reabsorção óssea superficial pode ter um caráter permanente ou transitório, ou seja, uma vez removido o trauma, esse osso que foi perdido pode ser ou não recuperado totalmente. Resumindo, o trauma oclusal pode gerar defeitos ósseos superficiais que podem ser ou não recuperados, mas, importantemente, este trauma não é capaz de induzir por si só a destruição do ligamento periodontal. Já os dentes que apresentam a doença periodontal associada à placa, o trauma oclusal pode atuar como um agente acelerador da doença pré-existente. Nesse caso, o trauma oclusal funciona como um cofator no processo destrutivo. Neste caso, a remoção do trauma oclusal poderá reduzir, sim, a mobilidade dentária, mas a doença periodontal necessariamente deverá ser tratada. Em termos práticos, quando o ortodontista se deparar com um dente hipermóvel, ele deverá agir da seguinte forma. Bom, a primeira delas é a situação em que o ortodontista não identifica a bolsa periodontal. Nesse caso, basta identificar e eliminar o trauma oclusal. No segundo caso, é quando o ortodontista faz a sondagem e identifica a bolsa periodontal. Aí, neste caso, ele deve remover o trauma e encaminhar esse paciente para um tratamento especializado com o periodontista. Para aprofundar no tema, as referências bibliográficas estarão na descrição do vídeo.